O bom atendimento é indiscriminado lá, a gente vê assim que as pessoas, o profissional lá, o garçom, ele tá sendo treinado pra isso, é uma coisa que tu exige, estimula o garçom a prestar atenção nisso, né? Ah, sim, nossa, essa é uma realidade, até porque eu fui gerente muito tempo de restaurante, fui metro em hotel já também, sim, eu trabalhei na hotelaria, foram uns três anos da minha vida, trabalhei em hotel também. Uma boa experiência. É, e no início, quando eu comecei a trabalhar, a minha escola era outra, sabe? Os profissionais que trabalhavam naquela época realmente eram profissionais, então assim, um erro que aconteceu, acho que a gente tá tendo uma grande dificuldade principal de mão de obra hoje, então a gente tem que tá dando treinamento, 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 isso é periódico, tu tem que tá sempre pulindo o teu profissional que tá trabalhando contigo, a tua equipe de trabalho. E é isso que vai fazer o cliente voltar. Exato. A qualidade da comida e o afeto que nós estávamos falando, o envolvido nela e o bom atendimento, né? Higiene, claro, organização do serviço, mas enfim, a qualidade da comida e o atendimento, isso é muito importante, né? Trabalhar com amor, né? Não é verdade? O cozinhar, que nem nós estávamos conversando antes, se tu não tiver um pouco de carinho, de amor, o que tu tá fazendo, eu quero ver o meu prato, a pessoa saborear um prato muito bem feito, muito bem elaborado. Isso dá um certo prazer, muito mais às vezes, né Antônia, claro que há um ganho financeiro, econômico dentro disso, mas vê que as pessoas saem de lá satisfeitas, bem alimentadas, sentindo prazer em comer, isso vale o dia, né? Ah, com certeza. Nossa preocupação é, principalmente minha, que tenho que estar cuidando uma equipe, porque nós não trabalhamos sozinhos, tem que pensar nisso, né? Que as pessoas também engajam o mesmo pensamento que você tá tendo. E aí dentro disso, o cliente sair satisfeito pra nós é um prêmio, né? Não só pra mim, como pra toda a equipe. Toda a equipe. Um elogio pra uma salada, um elogio por A, B ou C, isso é satisfatório. Tchau, tchau.